Estamos aqui no antigo aeroporto do município de Epitácio-Holândia acompanhando uma atividade do Corpo de Bombeiros exatamente treinando os guarda-vidas aqui do município de Epitácio-Holândia e brasileiros são muitos jovens que estão aí ingressando nessa situação para trabalhar nos baunetas, subtenente? Na verdade a nossa legislação, a lei 2009 de 2 de julho de 2008 seu inciso décimo, ela fala que é a competência do Corpo de Bombeiros formar brigadistas, melhor, guarda-vidas para trabalhar em balneários, onde tiver lâmina d'água, onde tiver ventos e hoje nós damos aqui início ao teste de seleção para aqueles que irão ingressar no curso de formação de guarda-vidas então nós estamos executando agora exatamente os testes para dar credencial àquele que conseguir todos os seus índices a ingressarem no curso verdadeiramente dito Quais são as atividades que estão praticando hoje? Na verdade eles passam por todo o teste físico desde abdominais, barras, flexões de braço, corridas, natação, apneia estática, dinâmica todos esses testes serão aplicados e devidamente aplicados todos deverão apresentar os seus atestados médicos então temos início agora a todos esses testes Parece ressaltar, tenente, que é vaga para homem e para mulher também a gente percebe grande número de mulheres também participando Exatamente, muitas mulheres inscritas e é para toda a região do Alto Acre, de Chapuri a Assis Brasil então essa região é toda contemplada nesse momento com esses cursos de guarda-vida Muito obrigado, subtenente Elézio do município de Epitácio Holândia, Almin Andrade, para o Gazeta Alerta